A primeira consulta vem para a gente estabelecer um vínculo. Às vezes não é possível diretamente fechar o primeiro diagnóstico em uma consulta ou sintoma mais aparente. Nas outras consultas é estabelecido, a gente vê o vínculo. Os pacientes, quando eles não têm nenhuma dificuldade, por exemplo, timidez, uma ansiedade mesmo mais patológica, é possível identificar, estabelecer esse vínculo e um diagnóstico na primeira consulta. Agora, outras vezes, com o passar do tempo e criando esse vínculo médico-paciente, as consultas vão ficando mais fluídas e o paciente também, a relação fica mais fluída e o cliente tem esse vínculo de confiança com o médico-assistente. Os clientes são orientados ao final da consulta. Às vezes é prestado, se tem algum comportamento, problema, alguma coisa, já faço orientação, às vezes, durante mesmo a entrevista. Eu também oriento, às vezes, o paciente que tem dúvida através do WhatsApp da clínica e, principalmente, no final da consulta, onde são prestados esclarecimentos, terapêutica, quanto tempo vai ser feito, o uso do medicamento, sintomas-alvo, necessidade ou não de fazer a terapia, o complemento com terapia psicológica e as atividades físicas.